A vacina vai ser aplicada em adultos entre 20 e 29 anos que ainda não foram vacinados. Ou seja, olhando a carteira de vacinação e conferindo se há ou não uma dose da vacina. Lembrando que o sarampo é uma doença infecciosa grave, causada por um vírus e pode ser fatal. A transmissão acontece quando o doente tosse, fala, espirra ou respira próximo de outras pessoas. Os principais sintomas são febre acompanhada de tosse, irritação nos olhos, nariz escorrendo ou entupido e mal estar intenso. Em torno de 3 a 5 dias podem aparecer outros sintomas como manchas vermelhas no rosto e atrás das orelhas, que em seguida se espalham pelo corpo. A febre por muito tempo também é um sinal de alerta e pode indicar gravidade, principalmente em crianças menores de 5 anos de idade. A única maneira de evitar o sarampo é pela vacina. Por isso, o dia D acontece neste sábado, dia 30, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Equipes de saúde vão estar no Hospital Dia, na Unidade Básica de Saúde 4, na Morada do Sol e na Praça Dom Pedro II.